Meu nome é Gustavo Vinícius, eu tenho 10 anos e eu participei de um novo começo. A minha irmã ficou com uma doença chamada artritis séptica, que se aloja na articulação das pernas. Eu senti uma mágoa, porque eu sou muito chegado a ela. A gente tem aquelas briguinhas de mãos e as coisas que a gente não se entende direito, só que é um amor muito grande. Eu fiquei muito preocupado, mas não a ponto de entrar em desespero. Eu sabia que Deus ia tirar ela daquele hospital uma hora ou outra. Ela ficou um mês e cinco dias no hospital, contado certinho. Muitas igrejas, muitas pessoas começaram a orar, a crer. Eu comecei a ler a Bíblia nesse tempo e comecei a estudar, 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 estudar a Bíblia. E então eu achei uma palavra que eu achei muito linda e que dali em diante eu sabia que minha vida ia mudar para muitas coisas melhores que aconteceram. Estava relacionado um pouco ao que estava acontecendo. Foi Daniel I que me trouxe aqui, que falava de Mesaque Sadraque Abidnego. Naquele século, o rei construiu uma estátua enorme, gigante, que os servos dele, os escravos dele, tinham que se curvar diante daquela estátua. Mas Mesaque Sadraque Abidnego não se curvava. O rei mandou recrutar os homens mais fortes para a proteção dele, que eram os homens mais fortes, mais preparados, de alto nível. E então mandaram os homens passarem pelaquela fornalha para chegar ao trono. Quando os homens passaram pelaquela fornalha, no mesmo segundo, no mesmo instante, eles caíram e derreteram, morreram no calor daquela fornalha. Então o rei mandou aquecer a fornalha sete vezes mais e jogá-las lá dentro. Então o rei olhou, olhou, olhou e falou, quantas pessoas tem dentro daquela fornalha? E quando desligaram e abriu a fornalha, tinha mais uma pessoa, que era Jesus Cristo. Então Jesus Cristo sempre esteve com eles. Então o que leva ao fato do testemunho da minha irmã, que Deus tem o poder de fazer e refazer, é o que você está se curvando hoje? Você está se curvando à estátua das drogas, das bebidas ou do mundo? Ou você está se curvando ao Deus vivo de Nazaré, que tem o poder de fazer e de refazer? Ela saiu de lá curada. A fé das pessoas ajudou a minha irmã a sair daquele hospital com as suas pernas e andando. Então naquele momento Deus refez a história dela naquele hospital, que era sair de lá. Isso é uma coisa que eu acho que é extraordinária, porque Deus sempre tem um propósito para nossas vidas. A gente é pecador, nós somos humanos, nós nascemos pecadores. Mas quando a gente está na presença, a gente deixa de ser pecador para ser uma criatura nova. Então isso me faz ficar muito feliz, porque eu estou com a minha família, e isso é o que mais importa, o que mais importa é que eu estou na casa do Senhor. Não existe caminho sem Deus, só Ele pode nos levar ao verdadeiro caminho. Senhor Deus, eu peço que o Senhor leve a cura como levou a cura para minha irmã, e que um novo começo seja dado a cada uma daquelas pessoas. Muitas pessoas dizem que a gente tem uma vida para certas coisas, mas cada dia é uma vida nova, é um novo começo. Eu espero que a Sua presença chegue nas crianças doentes, nos pais doentes e nas pessoas carentes. Proteja a igreja, a nossa vida, e que todas as pessoas tenham o pão de cada dia, e que sejam todos abençoados, Senhor. Pelo Seu nome e pela Sua presença, eu Te agradeço e digo amém.